A devolução, pra trás, óbvio! Oi pessoal, eu sou o Joca. E eu sou o Caio. O Diário Popular nos convidou pra comentar a Copa. E hoje a gente veio representar todas as crianças, porque tem um monte de marmanjo que acha que é muito, que sabe muito mais de futebol do que criança, mas a gente veio representar todas, que sabe muito mais do que muito marmanjo aí, que acha que é bom. O programa de hoje é sobre quem se classifica para as oitavas de final em cada grupo, e qual o grupo da morte. A gente já vai começar pelo grupo A. O grupo A, todo mundo bota muita fé no Egito, mas a gente não colocou. A gente colocou a Rússia, a anfitriã, e o Uruguai, que obviamente vai passar, eu acho, muito fácil. Primeiro. Primeiro, e a Rússia passa o segundo. O grupo B. Tem uma coisa muito estranha nesse grupo, que vocês vão se impressionar, mas vamos começar com a Espanha, que vai passar. A Espanha é a primeira, todo mundo espera. Só que temos, não é Portugal. Não é. Marrocos. Marrocos. Marrocos surpreendeu aqui. A gente fez cruzamentos, o Portugal pode se ferrar com a Espanha, com Portugal, com o Irã. E aí passaria Espanha em primeiro, e Marrocos em segundo. No grupo C. A gente colocou em primeiro a França, que vai passar, eu acho que fácil, bem fácil, acho que vai passar com os dois pontos. Ah, e o Peru em segundo, que é o... Entre... Conseguiu o seu jogador de volta. Sim, conseguiu. O Peru, o guerreiro. O guerreiro. E a França vai passar fácil, é um dos favoritos para a Copa. O Peru acho que vai passar apertado, dividindo com a Austrália, com a Dinamarca. No grupo D, que é o nosso grupo da morte, que temos a Argentina, a Croácia, que são as duas que a gente botou para passar. A Islândia, que é... que vem surpreendido bastante, superendeu na Eurocopa de 2016. E a Nigéria, que é a pior coisa desse grupo. É, é o pior desse grupo. A gente colocou em primeiro a Argentina, e depois a Croácia. Foi isso, né? É, foi isso. A gente colocou primeiro a Argentina, e depois a Croácia, porque, tipo, a Argentina é um time forte, a Croácia também. Eu acho que a Croácia ia passar, ela ia no último jogo para decidir contra a Islândia, quem ia passar. Mas eu acho que, na hora do... quem vai, quem fica, vai a Croácia mesmo. No grupo do Brasil, a gente botou o Brasil em primeiro. Brasil em primeiro. O grupo chama de grupo 2, chama de grupo do Brasil. É, grupo do Brasil, porque tem que apoiar a seleção. E a gente colocou a Suíça também. A Suíça, com o mesmo número de pontos da Costa Rica, passaria no saldo de gols, que a gente fez os resultados dos jogos, como seriam os cruzamentos, e ia passar por... Ia passar pelo saldo. É, pelo saldo de gols. Ia passar muito apertado. No grupo F, no grupo F, a gente colocou... Tem Alemanha, Coreia do Sul, México e Suécia. A gente colocou Alemanha e México. Alemanha, porque... É a Alemanha, né? A gente ganhou quatro copas. A chance de mais um gol! Sim, e o México, porque se tu comparar com a Suécia... Coreia do Sul é o patino feio. É, Coreia do Sul é tipo... Às vezes tu vende. Suécia passou eliminando a Itália, na repescagem. Isso foi um... Isso foi um feito, com o gol do Alatoy Vanden. E a gente colocou que o México vai passar... A gente fez os cruzamentos, o México vai passar por saldo de gols também. Por saldo também. Que nem a Suíça. No grupo G, a gente teria a Bélgica e a Inglaterra, obviamente. Provavelmente a Bélgica vai passar com os nove pontos e a Inglaterra com seis. Com seis. E a Tunísia e o Panamá, que... Meu Deus, que elas são horríveis! Não vão passar dali. Grupo H, a gente tem Polônia, Colômbia, Japão e Senegal. Uma decepção, esse grupo. Uma decepção. Esse foi o pior grupo da história das Colômbia. Nossa, não tem. A gente colocou que a Colômbia e a Polônia queriam passar. A Colômbia em primeiro, a Polônia em segundo, disputando o último jogo contra o Japão pra conseguir uma vitória. Sim. E o Japão ia ficar em terceiro. E o Japão ia ficar em terceiro. Com o mesmo número de pontos, que ia ficar... Acho que dois pontos, né? Não, ia ficar com... O Japão ia ficar com 13 e a Polônia com seis. Com seis, sim. A Polônia ia ficar com seis e o Japão ia ficar com três. E o Senegal ia se ferir. errar, ia lá pra último. Ninguém liga pra Sadio Mané. É, tipo... Esse programa foi sobre os grupos da Copa do Mundo. Espero que vocês tenham gostado. O próximo programa vai ser sobre os goleiros. Os goleiros. E os grandes duelos que vão ter. Goleiro contra atacante. Goleiros contra atacantes. E até a próxima. Abraço, Jó. E tchau. Abraço, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.